Música Agricultores familiares que pegam empréstimo no Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vão ter descontos automáticos nas parcelas de acordo com os produtos que cultivam. O Ministério do Desenvolvimento Agrário divulgou nesta quinta-feira a lista com 25 produtos da cesta básica que dão direito ao desconto. Entre eles está leite, laranja, maracujá, castanha de caju e tomate. A medida faz parte do Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar, que todo mês lista produtos que dão direito ao desconto nas parcelas do Pronaf. O valor do desconto anunciado hoje varia de estado para estado e é válido para as parcelas que vencem até 9 de novembro. A lista completa com os 25 produtos está na página da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. De Brasília, Carolina Rocha. Às ap pouches como se vêem com as parcelas doknown. Música 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 O que é isso?